Hoje a boa notícia, hoje conversei com duas autoridades dos supermercados Na ponta da linha o preço chega pra eles E eles estão se empenhando pra reduzir o preço da cesta básica Que dado o auxílio emergencial houve um pequeno aumento do consumo Houve má exportação por causa do dólar também, sabemos disso aí Os ricicultores, os plantadores de arroz estavam com prejuízo há mais de 10 anos Mas está sendo normalizado isso aí Não vamos interferir no mercado de jeito nenhum Não existe canetaço pra resolver o problema da economia Agora, dou o recado, já que está gravando aqui Quando lá atrás eu falava, eu me criticava, falava o quê? Sim Vírus e emprego O pessoal falou, fique em casa, a economia vem depois Apesar disso, eu perdoo quem falava isso aí Até muito político sabia que eu estava certo, mas por vergonha Muito político E aí E aí E aí E aí E aí